Olá, tudo bem? Estou aqui pintando uns barrados ainda, lembrei de dar uma passadinha e dar umas dicas, né, sobre justamente na hora de emendar a continuação aqui dos barradinhos, né? Esses são dos falsos crochês, aqueles moldes de falsa crochê da E-Craft, olha aí que bacana, são diversos modelos, um mais lindo que o outro. Bom, pra quem ainda não conhece, né, eu estou fazendo muita arte bacana com eles. Olha, esse, né, esse daqui, eu já pintei ele nessa posição e depois eu virei ele pra cima, fica um barradinho largo, bonito também. Todos eles, né, eu já pintei. Fica muito legal. Mas, tem gente que tem dificuldade ou me perguntam muito, por exemplo, justamente aqui, como é que eu continuo ele aqui. Então, eu vou dar mais alguma ideia pra quem tem pouquinho de dificuldade nisso, né? Esses aqui são os falsos rendados, que eu já havia mostrado também, olha só, quanto modelo bacana. Esse é do último vídeo que eu fiz, olha só, que fofo, né? Ficou no degradê. E aqui na lateral, eu aproveitei o mesmo molde, olha aqui. Fiz um acabamentinho na lateral ali. Então, eu acho que dá um efeito bem bacana fazer essas laterais, né, todo o pano. Os panos que eu uso. Eu sempre uso ele já com a bainha feita. Esse daqui é um daquele pé de galinha, aquele enrugadinho. O que que é o pé de galinha? É aquele que eles dizem que, ai, ele é tão bom pra enxugar a louça, mas é tão ruinzinho de pintar. Não, os barrados dá pra pintar perfeitamente neles, né? Então, esses barradinhos a gente consegue pintar tanto numa sacaria lisa, quanto num pé de galinha, quanto no oxford, no emborrachado, em vidro, em caixa de MDF. Você, você que escolhe aonde você quer aplicar. Porque eles são resistentes, sabe? Eles são maleáveis, mas eles são bem resistentes. Então, eles ficam com facilidade no local. A tinta. Que tinta você usa? Eu gosto da pinta tecido da Glitter, a marca Glitter, né? É caneta? Não, não é caneta. Você dá uma chacoalhadinha nela e coloca ali no seu pratinho, na sua bandejinha, onde você usar, tá? Pincel. Tem que ser pituar? Não, não precisa. Use um pincel do cabo amarelo mesmo, só que durinho. Desbasta ele, né? Corta lixo, deixa ele durinho pra poder usar. E, no mais, é só preenchimento, né? Aqui eu já comecei a pintar, porque eu tenho, inclusive, vários vídeos já mostrando de como é que a gente pinta esses falsos crochês. Inclusive, desse daqui, o modelo fruta, eu tenho um modelinho aí no YouTube. Pintei ele todo verde e a frutinha eu pintei vermelhinha, né? Pra quem já viu. Ou pra quem não viu, dá uma olhadinha lá. E o que eu tô querendo mostrar é justamente aqui. Eu pinto eles, todos os meus modelos, eu começo iniciando do meio. Por quê? O tamanho dos panos varia. Esse daqui, por exemplo, é um pano menor, é daquele que foi realmente, foi, né, aberto, não era em metro. Ele era de uma, de um saco, né, que foi aberto, feita bainha. Então, ele tá com 46 só de largura, estreitinho ele. Eu marco o meio, coloco o molde aqui no meio e aí eu pinto ele, tá? A hora que esse modelo aqui, por exemplo, que ele tem a continuação toda, ele é todo igual, não sei se dá pra ver aí, deixa eu ver. Então, a hora que eu chegar aqui, que eu pintei até aqui, o que que eu faço? Vamos voltar lá, ó, essa parte aqui eu já pintei. Então, você pinta, você põe uma fitinha aqui, pra não manchar a parte de cima. Você pode tanto colocar uma fita nas laterais e depois continuar, quanto pintar toda essa parte. Acabou meu molde, o que que eu faço? Eu arrasto ele pra lá. Mas eu não preciso exatamente encaixar ele aqui. Eu coloco essa mesma, esse mesmo desenho, em cima da parte que já foi pintada. Olha aí. Ele encaixa direitinho e aí eu faço a minha continuação aqui. Aí eu não tenho o problema dessa emenda aqui, né? Então, a gente consegue emendar certinho com a fita. Mas, para quem tem um pouquinho de dificuldade, ou mesmo, ó, a gente às vezes está com pressa, não quer perder tempo olhando direitinho, ó. Então, continua aqui. Da mesma forma, olha aí, só preenchimento. É pouca tinta no pincel. Esse daqui é o pé de galinha, ele é um pouquinho mais, né? Aqueles mais lisinhos são melhor pra pintar. Às vezes a gente pinta e vê que, ó, ficou uma falha. Pega e volta lá, sem problema nenhum. Eu já pintei vários desses, ficam muito bonitos também. Então, aqui não tem segredo, né? Você vai só preenchendo. Só cuide pra não colocar muita tinta no pincel. Às vezes acontece, isso é normal. Mas dá pra fazer um trabalho bem perfeitinho. Então, eu vou fazendo rapidinho, pro vídeo não ficar muito longo, né? Porque aqui não tem erro, só preenchimento. Olha que bacana. Se eu começo no meio, as duas laterais sempre terminam iguais, né? Ele nunca vai ficar, por exemplo, um lado terminado, a ponta inteira, e no outro vai ficar pela metade. Então, aqui, devido ao tamanho do pano, os dois lados vão terminar com a ponta pela metade aqui, ó. Então, aqui, tem a barra dupla, tá mais grosso. Então, vamos apertar um pouquinho mais. Nesse daqui, eu estou usando só um tom de vermelho mais claro e um mais escuro. Olha aí. Que legal, né? Essa parte de baixo, eu preenchi com um tom mais escuro. Então, essa parte de baixo, que é preenchimento, ó, aqui eu posso colocar bastante tinta. Pelo menos mais tinta do que nessa parte ali, né? Porque a barrinha aqui tá grossa. Então, vocês preenchem bem, bem preenchidinho aqui, ó. Né? Vai ficar bem bonito isso aqui também. E qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem uma mensagem lá no Messenger, me chamem no WhatsApp. Ah, e coloquem, por favor, o meu DDD na frente, tá? 41. Porque senão, quem mora em outras cidades, com o mesmo número, às vezes acontece. Outro dia, alguém falou. Ai, eu mandei mensagem, você só visualiza e não responde. Só que vocês vão lá nos comentários colocar isso, né? Aí fica chato, né? Porque como que eu não respondo se eu não recebi a mensagem? É necessário colocar o DDD, tá? Olha aqui, preenchidinho. Eu já aproveito e dou uma escurecidinha aqui também. É gosto, né? Aqui em volta da frutinha. Eu sempre gosto, um degradêzinho. Fio de crochê não existe o degradê também? Aqueles coloridinhos? Então, por que na nossa pintura não? Mas poderia tá preenchendo tudo numa cor só. Tanto faz, até essa parte toda num tom de vermelho só. São opções, gosto, né? Ou então, se eu já pintei um todo vermelho, vamos lá, inventar outra cor nele. Né? Então, aqui eu tô vindo na ideia de frutinha vermelha. Já fiz aquele outro. Poderia também fazer roxinho, de uva. Ou tanto faz, bico de crochê a gente pinta da maneira que a gente gosta, né? Combinando sempre com a pintura lá depois. Vamos ver como é que ficou. Olha aí que bacana. Tá vendo? Que deu uma continuação total nele. Não ficou aquela marquinha que às vezes... Né? Se a gente não colocar a fita certinho, fica uma emenda. Aqui não, ficou certinho. Outra dica também é, se por acaso eu vejo, nossa, mas aqui ficou um pouquinho, né? Não sei, acho que eu não coloquei tinta suficiente. Olha lá, vai lá, encaixa esses quadradinhos de novo, né? Em qualquer um deles e reforça. Tanto faz aonde você vê alguma falha, vai lá reforçando, né? Eu vou terminar aqui a outra pontinha que faltou. Olha aí. Então, o que eu faço? Pra não ficar emenda, só coloca essa parte aqui em cima. E continua normalmente aí. Aí ele fica todo por igual, né? Eu espero que essa dica também tenha ajudado. E qualquer dúvida, me chamem lá no zap. Tá bom? Tchau! Tchau!